Que é o seguinte, a Prefeitura da Capital, vem cá, em parceria com outras prefeituras, pretende comprar testes para o coronavírus aqui na região. Qual a ideia? Terminar ou pelo menos minimizar esse vácuo de informação, porque demora às vezes muito para atualizar as estatísticas. Não é isso, Sagaz? Boa tarde. Isso mesmo, Polito. Além da Capital, boa tarde para você, boa tarde a todos, São José, Biguaçu e Palhoça vão fazer a aquisição desses testes rápidos. A ideia é trazer um diagnóstico em larga escala de pacientes que possam estar infectados com o novo coronavírus aqui na nossa região. Essa decisão de comprar esses testes saiu já na semana passada. Ontem, o prefeito aqui de Florianópolis, Jean Loureiro, deu detalhes da aquisição desses testes rápidos. Vamos acompanhar um trecho da fala do prefeito aqui da Capital. Nós vamos comprar em conjunto, Prefeitura de São José, Prefeitura de Florianópolis, Prefeitura de Biguaçu, Prefeitura de Palhoça. Estamos pegando todos os preços do mercado para comprar o que tem de mais barato. Ah, mas o governo federal não vai distribuir? Vai chegar para o governo do estado? Mas não temos certeza ainda. Isso pode demorar muito. E nós não podemos esperar mais. Temos que organizar toda essa estrutura. Então, diante de todo suspeito, faz o teste rápido em todas. Aquele que não tem, já está liberado para estar à vida ativa. Aquele que está suspeito, que foi identificado como contaminado, ele fica no seu isolamento 14 dias. Tem sido isso, ele pode voltar ativo e está imune. Pois é, a gente ainda não tem a confirmação de quando esses kits vão chegar aqui na nossa região e quantos deles serão comprados. Há uma mobilização hoje dos prefeitos justamente para ir em busca de recursos e também para que esses testes rápidos cheguem o quanto antes aqui na região metropolitana da capital. A ideia, né, Polito, é fazer esse controle da doença, colocando em isolamento os casos confirmados e também fazer todo esse protocolo, né, de diagnóstico, encaminhamento certo, daí sim com teste de confirmação positivo ou não desse novo coronavírus para esses municípios que eu falei. Florianópolis, Biguaçu, São José e Palhoça, que fazem parte aqui da região metropolitana. Então, nos próximos dias, devemos ter esses testes rápidos aqui na nossa região. Uma boa notícia para muita gente que está aguardando essa confirmação oficial de que se está ou não com esse novo coronavírus.